Olá, belezas do meu canal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas, comprinhas de janeiro. Vamos lá ver as minhas comprinhas de janeiro? Bem, vocês sabem que o meu mês de janeiro foi um pouco confuso, né? Eu estava em outra casa, quem me acompanha aí sabe o que me aconteceu em dezembro, então eu estava em outra casa, não é que eu tive assim muito tempo para mandar por aí, batendo perna e vendo produtinhos e coisas, mas nós estamos nos saldos, né? Então eu não poderia deixar de mostrar para vocês os produtinhos que eu comprei durante os saldos aqui na Itália, né? Então vamos lá, vou começar. Comprei esse máscara da Essence, vocês sabem que eu amo, né? Esse é a versão não waterproof. Eu tenho a versão waterproof que é igualzinho, só que aqui em vez de ser lilás é azul, então é a versão waterproof. Essa daqui é a versão que não é waterproof. Eu amo essa máscara porque alonga bastante os cílios. É uma coisa assim fantástica, adoro. Então não posso deixar de ter em casa. E como eu sou a louca dos cílios, eu comprei esse daqui da marca Layla, The Longer The Better, que é uma máscara preto, bem preto, né? E ele promete criar cílios, não só alongar e dar volume, mas criar a ilusão de ter mais cílios, né? Eu já usei uma vez só, é bom, né? Eu acho que alonga bastante, realmente dá volume, mas não é igual a esse que eu tenho, que é o da Uda. Esse da Uda é maravilhoso. Eu... é um dos melhores que eu tenho. Os que eu mais gosto, assim, meus tops, máscaras de cílios, é esse aqui da Uda, né? Que eu já mostrei pra vocês anteriormente, que é esse que eu tô usando. E esse da Essence, tanto a versão que não é waterproof, como aquela que é waterproof, né? Então eu amo esses dois, pra mim, são os melhores. Mas eu gostei do efeito desse, não posso dizer que é ruim, não. Eu achei que alongou e que deu volume, sim. Mas não como esse da Uda, né? Não sei se dá pra ver, assim, de perfil, dá pra vocês verem melhor. Olha o tamanho dos cílios, gente. Eu amo, né? Amo demais. Acho maravilhoso esse máscara. Parece que a gente tá de cílios postiços. Outra comprinha que eu fiz foi esse hidratante intenso com protetor solar fator 20 da La Roche-Posay. Sempre ouvi falar muito bem dessa marca e eu tava muito curiosa pra usar um produto dessa marca. E realmente eu tô adorando, adorando. Ele absorve rápido, não é aquele tipo de creme muito gordo, né? Ele é meio fluido, ele absorve rapidamente e deixa realmente a tua pele muito, muito hidratada. Tô adorando esse produto. E também comprei esse daqui, que é o Retinol B3 Serum, sempre da marca La Roche-Posay. Ele é carinho, tá? Esse produto aqui é carinho. Eu paguei 42 euros nele, não é pouco. Mas o que me convenceu foram algumas resenhas que eu vi no Instagram de pessoas que usaram, né? E mostraram o antes e o depois. Então, uma dessas pessoas foi a Senaí do canal Mulheres que Usam Make, né? Que a gente tem parceria. Todo domingo tem vídeo de 15 em 15 dias que a gente faz em parceria junto com a Denise do canal Dedê Com Você e o Ecei, né? Que me acompanha e sabe. Ela fez o antes e o depois. Eu achei, assim, impressionante. E a Kátia, né? A Kátia Raposo também tem uma conta lá no Instagram. Ela mostra muitas coisas. O dela realmente foi, assim, impressionante. Eu fiquei impressionada, né? Foi ela que vendo, assim, a resenha dela, eu falei Não, eu acho que vale cada centavo esse produto, né? Porque foi, assim, uma coisa impressionante. A Senaí, como é mais jovem, né? Tem uma pele mais jovem. Ela ficou com a pele mais uniformizada, né? Ela tinha algumas manchinhas, tinha acne também. Sumiu tudo. Tá com uma pele, assim, de princesa. E a Kátia, ela tem a pele um pouquinho mais madura. E eu achei, assim, incrível o resultado. Ela ficou com a pele uniformizada, tônica, né? Deu até uma esticada, vamos dizer assim. Parece que ela fez lifting, né? Eu achei, assim, impressionante. Aí eu comprei. Eu tô usando tem uma semana. E eu já noto diferença. Sobretudo no pescoço, gente. No pescoço eu senti muita diferença. Eu tava ficando com a pele aqui, sabe? Um pouquinho, assim, mais flácida. E eu achei que melhorou muito. E também achei que atenuou essa ruga profunda que eu tenho aqui na testa, né? E fora que deixa realmente a pele muito iluminada, tônica, hidratada. Eu tô amando esse produto. É muito bom. Eu acho que vale cada centavo. E ele dura muito, porque ele é em conta-gotas, né? Então ele dura bastante. Tô amando esse produto aqui. Vale realmente cada centavinho. Comprei também esse gel detergente, né? Pra pele normal ou mista. E eu lavo meu rosto sempre com ele. É um gel fresquinho, assim, ele refresca. Não cria muita espuma. E tira até maquiagem. Ele ajuda a tirar maquiagem. Pode usar até pra produto waterproof. Ele é muito bom. Tô gostando. Tô usando... Não tem nem uma semana ainda. Mas eu gosto bastante da sensação refrescante que deixa na pele. Além dele limpar muito bem. E hidratar também, porque é um gel. Então ele não resseca a pele. E agora partimos para a roupa, né? Comprei essa blusa aqui bem quentinha. Com esse detalhe aqui na manga. Com o botão. Essa cor tá super na moda agora, né? Super fashion. E o preço normal dela, gente, era... 20 euros. Eu paguei 10. A metade. A metade. Desculpe. Amei essa blusinha. E fora que tava no saldo, né? E comprei também essa calça. Essa calça pra combinar com essa blusa. Fica super bem, né? Ela é de elástico na cintura. E essa daqui foi melhor ainda. Porque ela custava quase 30. Acho que era 20, 28. Uma coisa assim. Eu tenho a mania de tirar os preços e não guardar pra mostrar pra vocês no vídeo, né? Então eu fico meio assim. Não sei bem quanto foi. Mas eu acho que foi em torno de 28 euros por aí. Aí tava marcado que tava em saldo e saía por 15. Aí na hora que eu cheguei lá no caixa pra pagar, a moça falou assim. Ah, não. Na verdade ainda tem mais outro desconto. É 12. Então eu paguei aquela blusa 10 e essa calça 12, né? Foi 22 euros. Então foi bem em conta pra mim, viu? Uma roupa que sairia bem mais cara. Saiu a 22 euros, gente. Essa época de saldo aqui é maravilhosa. Então é isso, meus amores. Gostaram das minhas comprinhas? Não é muita coisa, né? Porque o meu mês de final de dezembro até a metade de janeiro foi meio complicado. E quem me acompanha sabe por quê, sabe o que me aconteceu. Então não deu pra ficar pesquisando muito, andando muito aí pelos saldos. Espero que vocês tenham gostado. De qualquer maneira, aperta esse curtir aí se vocês gostaram, né? Curte, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Acione aí o sininho, porque assim não perde nenhuma novidade. Todo vídeo novo que entra, vocês já são notificados. Passem lá no blog. O blog é um complemento aqui do canal. Esses produtos que eu mostrei pra vocês vão estar todos discriminados lá, pra vocês poderem pesquisar sempre que vocês quiserem. E se quiserem ficar mais pertinho de mim, passa lá no Instagram. No Instagram os posts são diários. Todo dia tem uma novidade pra vocês que pode ser de diversos assuntos. Produtinhos, passeios, comidinha, maquiagem. Então fiquem à vontade, passem por lá. Eu vou gostar muito de ver vocês por lá também. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.